Ele pensa em mim no trabalho, ele sonha comigo dormindo Me chama de gostosa por cima, viciona minha melanina Eu tô na boca e na mente dele, quero ver esquecer a pretona Tapa no rosto, me enforca na cama, sentada por cima eu sei que tu gama Eu tô na boca e na mente dele, quero ver esquecer a pretona Tapa no rosto, me enforca na cama, sentada por cima eu sei que tu gama Ele pensa em mim no trabalho, ele sonha comigo dormindo Me chama de gostosa por cima, viciona minha melanina Ele pensa em mim no trabalho, ele sonha comigo dormindo Me chama de gostosa por cima, funciona minha melanina Eu tô na boca e na mente dele, quero ver esquecer a pretona Tapa no rosto, me enfoca na cama, sentada por cima eu sei que tu gama Eu tô na boca e na mente dele, quero ver esquecer a pretona Tapa no rosto, me enfoca na cama, sentada por cima eu sei que tu gama Eu tô na boca e na mente dele, quero ver esquecer a pretona Tapa no rosto, me enfoca na cama, sentada por cima eu sei que tu gama Ele pensa em mim no trabalho Ele sonha comigo dormindo Me chama de gostosa por cima Viciona minha melanina Eu tô na boca e na mente dele Quero ver esquecer a pretona Tapa no rosto, me enforca na cama Sentada por cima, eu sei que tu gama Eu tô na boca e na mente dele Quero ver esquecer a pretona Tapa no rosto, me enforca na cama Sentada por cima, eu sei que tu gama Ele pensa em mim no trabalho Ele sonha comigo dormindo Me chama de gostosa por cima Viciona minha melanina Ele pensa em mim no trabalho Ele sonha comigo dormindo Me chama de gostosa por cima Viciona minha melanina Eu tô na boca e na mente dele Quero ver esquecer a pretona Tapa no rosto, me enforca na cama Sentada por cima, eu sei que tu gama Eu tô na boca e na mente dele Quero ver esquecer a pretona Tapa no rosto, me enfiar na cama Sentada por cima, eu sei que tu gama Eu tô na boca e na mente dele Quero ver esquecer a pretona Tapa no rosto, me enfiar na cama Sentada por cima, eu sei que tu gama DJMN de Niterói DJMN de Niterói